Chegamos aqui na Plata de Touros Nosso último dia em Sevilha Oi Estamos no bairro Macarena Lá Macarena Sim, daquela música Baila do corpo com alegria Macarena Essas são as muralhas Que tem aqui em Sevilha de Macarena Que vai dar num portal Que é um arco de Macarena Esse é o arco Macarena Isso é a igreja de Macarena Essa é a igreja de Macarena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL